Na firma do pote 10, na firma do pote 10, na firma do pote 10 Rola muita putaria, na vinheta ou cai pa treta Na vinheta ou cai pa treta Firmado pode deixe Firmado, adosso, adosso Firmado, adosso, adosso Firmado, adosso, adosso Firmado, adosso, adosso Firmado pode deixe, rola muita putaria Oh, easy, easy! Only the best Minecraft player Would do that Only the best Minecraft player